Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam tudo bem na graça de Deus aí. Então galera, hoje mostrar para vocês as imagens, olha que imagem bonita, rodovia tá bem tranquila, nosso destino hoje ó, fazenda Rio Grande Paraná, estamos domingo de manhã, olha para vocês verem, olha que lugar lindo, tá bem calmo a pista, mas é isso galera, fique todos com Deus aí, tenha um excelente dia aí, fique todo na paz aí, e quem gostou do vídeo aí, dá aquele like, comenta o vídeo aí, e não deixa aí de tá se inscrevendo no canal aí, para receber todas as notificações aí, fui galera, abraço!